Olá pessoal, aqui é o Promisco e eu estou de volta! Oi gente, estou aqui para mais um vídeo hoje e hoje eu vou falar sobre um assunto que vem me incomodando por algum tempo, já faz algum tempo, alguns anos já da minha vida, né? Então hoje eu vou falar sobre cabelo, 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 hair, my hair, meu cabelo Hoje, gente, eu vou falar sobre o meu cabelo, é o seguinte, eu deixo meu cabelo crescer há muito tempo Eu acho que eu já nasci da perereca da minha mãe de cabelo comprido, entendeu? O médico, em vez de me puxar pelas pernas, pela cabeça da pepeca da minha mãe, ele me puxou pelo cabelo que era a parte mais longa do meu corpo E eu mantive esse cabelo longo até hoje, tá? E hoje, para realizar o gosto e a vontade das pessoas, eu vou raspar a minha cabeça Isso daqui é uma maquininha de cortar o cabelo E agora, gente, que vai terminar tudo na minha vida Ah, por favor! Você acha que eu vou cortar o meu cabelo? Jamais, jamais! Gente, tô gravando esse vídeo de hoje, aposto que você achou que eu ia raspar a minha cabeça mesmo, né? Não foi dessa vez, meu amor Eu tô gravando esse vídeo de hoje porque Quase todos os dias na minha vida, em todos os lugares que eu frequento No colégio, no trabalho, sei lá, na fila do mercado, em qualquer lugar que eu vou Entendeu? As pessoas sempre me falam Por que você não corta o seu cabelo? Por que você não raspa a cabeça? Por que você não alisa? Por que você não faz dread? Por que você não pinta de, sei lá, de outra cor? Por que você não faz umas luzes? Ai, porque o seu cabelo tá com umas pontas muito grandes, você tem que cortar Ai, porque eu acho que você deveria cortar o seu cabelo Porra, sabe o que eu tenho pra dizer pra você, meu queridinho? Sabe o que eu tenho pra dizer pra você? Eu não vou cortar o meu cabelo Aceita, aceita Não vou cortar Gente, é uma escolha minha Ter cabelo comprido e ter uma barba comprida A barba, talvez até tire algum dia Mas é uma escolha minha Se você não gosta, se você tem nojo Foda-se, entendeu? Eu me sinto bem assim, me sinto gato assim E vou continuar E quanto ao meu cabelo comprido, querida São, olha, centímetros e centímetros É quase um metro de cabelo Não dá pra mostrar Por que eu tô sentado E esse cabelo é muito longo E o cabelo cacheado, ele dá o efeito encolhimento, né gente? Então, quanto mais definido ele tá Mais ele encolhe E o meu cabelo tá grande Tô com quase um metro de cabelo Puro, virgem Cacheado, sem química Sem nada de química Tá? E as pessoas vivem me pedindo pra mim cortar o cabelo Opa! Tá caindo a minha luz de apoio aqui Oh, caralho Pera lá As pessoas vivem me pedindo pra mim cortar o meu cabelo Raspar o cabelo Pintar o cabelo Fazer um monte de coisa com o meu cabelo Por que que você não vai cuidar da sua vidinha pobre Filho de uma puta? Né? É bem assim que eu falo pra essas pessoas Gente, porque todos os dias na minha vida Alguém chega e fala essas coisas pra mim Pra mim mudar o meu cabelo Pra mim cortar o meu cabelo Pra mim fazer não sei o que no cabelo Vai tomar no teu cu Você tá com inveja? Se você não gosta do meu cabelo O problema é seu, amor Foda-se Entendeu? Eu não vou cortar o meu cabelo Tá? Eu vou cortar os cabelos da tua cara Da tua cabeça Com essa porra dessa máquina Dos infernos Que eu uso essa máquina pra me depilar O saco O cu Tudo com essa maquininha aqui Olha lá Delícia Gente, isso só foi um desabafo Nesse vídeo de hoje Pra essas pessoas que vivem me pedindo pra mim cortar o cabelo Eu não vou Tá? Eu já fiz um vídeo anterior Sobre preconceito e bullying Né? Dizendo que Não mude nada no teu corpo Pra agradar alguém Entendeu? Eu mude se realmente você Que tá me assistindo Vai se sentir melhor Com essa tal mudança que você for fazer Seja cortar o cabelo Fazer uma tatuagem Enfim O que for Mudar um estilo de uma roupa Não sei Você entendeu? Isso fica a seu critério É o seu corpo É as suas regras É o meu corpo E é as minhas regras Ok? Eu gravei esse vídeo como um desabafo hoje Em nome de todas as pessoas Que são um pouquinho diferentes E exóticas Assim como eu E cabeludas E não querem mudar Por outras pessoas E não vão mudar Porque a gente é forte A gente é resistente A gente é diferente A gente é Exótico Deixa a gente ser feliz Deixa eu me sentir o cara das cavernas O homem da cadeia Deixa eu me sentir Beyoncé Lady Gaga Lady Gaga não Maria Bethânia Me deixa me sentir em paz Gente Do jeito que eu sou Tá bom? Beijo do Pro Me sigam em todas as redes sociais Beijo E... Fui! Tá caindo a minha luz de apoio aqui Oh, caralho Pera lá